A Prefeitura informa, dia vinte e oito de maio, às dez horas da manhã, a Prefeitura de Mojimirim irá entregar para toda a população mais uma unidade básica de saúde totalmente reformada. A UBS do bairro Mojimirim II foi renovada e está pronta para atender a todos com muito mais qualidade. A obra contou com a troca do telhado, nova pintura interna e externa e instalação de um novo sistema de ar-condicionado, além das trocas de todos os balcões, pias e rede elétrica e hidráulica. Que foram integralmente substituídas. Venha conhecer a nova estrutura da UBS do Mojimirim II. Prefeitura de Mojimirim, trabalhando. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo inaugurou na tarde desta segunda-feira, dia vinte e cinco de maio, a Penitenciária Feminina de Mojiguassu. A unidade visa reduzir a superlotação das cadeias da região de Campinas. As selas serão ocupadas por mulheres presas nas cadeias de Campinas, Amparo, Itupeva, Paulínia, Santo Antônio de Posse, Águas da Prata, Piracicaba, Leme, Santa Barba do Oeste e Tambaú. Então, aumentamos por mês mil presos. No entanto, nós não construímos uma penitenciária por mês. A demanda é alta. Inauguramos dezenove com esta. Temos dezenove em construção. Temos mais treze que serão construídas. Então, a nossa demanda, a construção de prisão, hoje, não atenderia a demanda total. Não daria para atender a nossa demanda, mas daria para reduzir a população das unidades prisionais superlotadas. O prédio da penitenciária feminina aqui de Mojiguassu está localizado longe do perímetro urbano. São cerca de 10 quilômetros de distância longe do centro da cidade de Mojiguassu. Há capacidade aqui para abrigar 849 rei ducandas, sendo 741 em regime fechado e 108 em regime semiaberto. As primeiras mulheres presas chegaram nesta terça-feira. Os números não foram confirmados, mas segundo a direção da unidade, a ocupação será gradativa. Daniele de Freitas Melo é agente de segurança há mais de 10 anos. Nos últimos dois anos, estava como diretora da penitenciária de Campinas. Ela estará à frente da unidade guassuana e pretende fazer uma gestão que vai além da segurança. Pretende implantar um trabalho prático de reintegração. É buscar realmente ocupação para a reeducanda, seja por meio do trabalho, por meio da leitura, do estudo, porque além da questão da remissão de pena por trabalho e estudo, também tem a questão social, que ela vai ter uma renda para poder destinar os seus familiares, vai ter uma perspectiva de vida pós-prisão. Então isso é muito importante. A gente vai buscar essa integração visando a ressocialização mesmo. A penitenciária tem mais de 19 mil metros quadrados de construção e está às margens da rodovia vice-governadora Almino Monteiro Álvares Afonso, que liga Mojiguassu ao distrito de Martinho do Prado. O governo do estado de São Paulo investiu mais de 55 milhões de reais. O secretário destacou que a unidade feminina guassuana é a quarta do estado que possui modelo arquitetônico diferenciado, específico para mulheres. Lembrando que as antigas cadeias funcionam em prédios masculinos adaptados. A segurança do local será feita por 166 agentes penitenciárias femininas, 16 agentes masculinos e outros 42 agentes de escolta e vigilância penitenciária. Após os discursos na solenidade de inauguração, as autoridades presentes no evento visitaram as dependências da penitenciária. Entre eles, a secretária municipal de segurança, Judite de Oliveira Reis, o delegado seccional de Mojiguassu, Rui Prado Marcondes, e o major Melo Araújo, comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar. As celas têm vagas para no máximo quatro detentas. Como mostram as imagens, as camas são de alvenaria, tem um colchão cada uma e no pequeno espaço tem um vaso sanitário e uma pia. Além da área de saúde específica para a mulher, o local tem um espaço destinado à amamentação. As crianças ficam até os seis meses, mas há casos em que a justiça autoriza por mais tempo. Por isso, também tem uma creche no local. A penitenciária é dotada de uma padaria para que as presas possam trabalhar. Segundo o secretário, o perfil das presas que virão para Mojiguassu não é de alto risco. Serão detentas que cometeram crimes considerados comuns, como roubo e homicídio. Você tem mulheres hoje que, infelizmente, participam de estupro de vulneráveis. Pode ser com autoria. Você tem mulheres que, infelizmente, matam seus filhos. Você tem mulher que mata o pai. Então, estas não virão para cá. Ou, se entrarem aqui, serão imediatamente transferidas. Estas irão para Tremembé, que é uma prisão que nós temos, não é uma prisão diferenciada, mas uma prisão que tem como objetivo proteger essas pessoas que praticam delitos, que, às vezes, na mídia são muito destacados e que não têm convivência alguma numa prisão cujas presas praticaram delitos comuns, como roubo, como homicídio, tráfico, etc. Em todos os pavilhões tem áreas para atividades esportivas e pátio descoberto com palco múltiplo uso. Tem área de convivência e visita e playground. Os edifícios possuem dispositivos de acessibilidade. Além das detentas das cadeias da região de Campinas, a penitenciária Guaçoana receberá mulheres de outras unidades do Estado de São Paulo, que tenham parentes aqui na região. O objetivo da SAP é mantê-las próximas das famílias. Lembrando que a capacidade é de 849 reeducandas. O questionamento é por que aqui e não lá. Na verdade, a preocupação do Estado com relação à mulher é buscar a regionalização das prisões. Nós construímos uma na região de Presidente Prudente, construímos outra na região de Taubaté e uma na região de Bauru. Então, teria que ter na região de Campinas, assim como tem que ter na região de Sorocaba, na região de Ribeirão Preto e na Baixada Santista. Não é que nós escolhemos aqui porque é aqui. É que o critério do Estado é colocar as mulheres próximas da família, próximo do processo.